Hello, hello galera! O meu nome é Isabela E vocês estão assistindo ao meu canal E no vídeo de hoje, galera A gente vai mostrar pra vocês A primeira vez que a gente tá brincando Com o biscoito passa tempo Que até pouco tempo que eu descobri Que isso é um jogo da memória, gente Eu não fazia ideia, eu não entendi Eu sabia, não já? Já sabia? Tá dormindo Não, eu tô admirando meu cabelo Olha, gente, meu cabelo ondulado Ela prendeu trança Agora ela soltou de casa Uma trança agora solteita Mas enfim, a gente tá Misericórdia Faltou luz Faltou luz Foi uma queda de luz Eu pisquei, não vi Eu ouvi barulho do micro-ondas Eu achei que tinha sido micro-ondas A piscada dela até faltou luz É, gente? Eu fiz assim Falou Tá Gente, olha que legal o cabelo Não, e a gente já tá sem água, né? Agora vai ficar sem luz também É, o luz pavou, né? Mãe, você sabia que o biscoito passa tempo era no áudio da memória? Tá Um cabelo em cima do biscoito Ai, o biscoito É seu É preto Então, gente, alguns quebram Um, quebram dois Dois quebram É, a gente tá comendo? É E o resto A gente só pode comer Se ganhar, calma Isso, botando o dedo na frente da câmera Eles já Estão virando pra mostrar mais pra cá, vai A gente só pode comer Sem ganhar Não, quem ganhar não Tem que acertar aqui, né? Porque eu quero comer Ah, tá Quem ganhar tudo vai comer? Não 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 pode Tá Então Conforme a gente vai virando Vai comendo A gente vai comendo Então 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 Bora lá Então, gente, vamos lá Olha, gente, meu cabelo é só Ela se jogou com o cabelo É, porque o cabelo é lindo Mas ficou bonito Ah, é Tá lindo Tô linda Eu sou linda Maravilhosa Maravilhosa, gente Tem que ser modelo É Vamos lá na passarela comigo Hum Hum Eu vou começar Tá Você já comeu um monte Como assim? Eu já comi o quebrado que você Não, mas eu tô com mais fome que você Eu sou maior do que você Um queijo Errei Uma girafa E um tigre Dá pra você ver Dá Ah, não dá Ah Eu É lá, do lado de lá Câmera, eu tô mostrando aqui É Não, é embaixo Ah, tá Vai O que é isso, gente? Ah, um crocodilo Um jacaré Crocodilo Acertei de primeira Ah Ela errou Que errei Acertei Ou, quer dizer, ela me roubou Não roubei não Assim, você come um Deixa o outro aqui Que é pra gente saber Quanto você acertou Ah Entendeu? Se não a gente não vai saber Vamos lá Um outro crocodilo E Um urso Olha só, gente Ela vai comer mais do que eu Só pra deixar claro Que eu tô com fome Que eu tô com o meu pescoço Errou Uma zebra É uma zebra? É É, uma zebra E um tigre Zebra E tigre Isso, né? Um crocodilo O outro crocodilo Acertei Posso comer um Já vou matar um pouquinho da minha fome Agora se eu, né? Não Eu não fui Ah, tá Então morreu Então só dessa vez A próxima a gente vai de novo Acertei Tá me roubando Eu não gosto Porque só pra que eu abri esse aqui Aí eu lembrei que o tigre tava Tigre Ela que botou aqui Tá me roubando Nada a ver, gente Nota A Você pode comer Vai Não, acertou Ah, deu três vezes Depois vai Não precisa fazer duas vezes Não Então tá Um elefante Um urso Ai, gente Eu quero comer Agora eu tenho que pegar urso Acho que o urso é o seu Isso Elefante Nossa Olha o meu elefante Ai, eu errei, gente Errou Pegou a zebra Acho que eu tenho um elefante Aí, acertei Aqui, gente Agora eu posso comer mais um Vai Gente, calma aí Vou pegar um suco Porque o biscoito é seco Vou pegar um suco Pode pegar um suco Pra beber O suco que a Gabela tá no almoço Forte sem açúcar Imagina eu comendo biscoito doce Vai primeiro você Tá exagerando Eu não sou chamada dele com isso Ah, é mais delícia Não, não É inveja, gente Macau Macau Não, não, não Não, não Tu não é inveja Um elefante Ou que elefante? Ó, o elefante Ó Ó Não, 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 não O telefante Vai Tigre Urso Um urso e um tigre É Uma zebra O chão tem uma zebra E outra zebra Ela vai ganhar Eu tô com dois Ela já tá com quatro É bom que eu vou matar minha fã, né Só posso ganhar um, né Um urso Um tigre Ela deu de novo mesmo Ó Burrinha Urso Outro urso Onde tá o outro urso? Tu não abriu agora? Ah, tá Muito obrigada, linda Tá Tá aqui já com três, gente Ó, agora você Eu tô com quatro Eu, né Uma zebra Uma zebra Outra zebra Acertou E quebrei a zebra Ok Um macaco E um tigre Hum Tigre tá aqui Tá me enganando Não, eu juro que o tigre tá aqui Tigre, gente O tigre está aqui E o tigre que ela abriu está aqui Então eu tenho Dois tigres Não, olha só E eu estou ganhando Eu tô com um, dois, três, quatro Cento, seis Tem outro tigre aqui Então vai Mas eu não sei onde tá o outro tigre Tem uma zebra aqui Não suro do lugar, dona Carina Nossa, gente Minha avó quando faz jogar Não, é assim Jogar vai dar o maior desventado Não com biscoito É Eu não vi que você abriu Um macaco E uma zebra Hum Uma zebra E outra zebra Tô vendo que eu não vou comer nada Aham Olha, eu já tenho dois Eu já tenho dois que eu vou comer Eu já tenho uma zebra E um urso Uma zebra e um urso Um macaco Um macaco Outro macaco Como é que é macaco em inglês? Monkey Então eu tenho dois monkeys Uma zebra Você sabe onde eu tô zebra? E uma zebra a gente conseguiu A gente ganhou Agora Será que eu vou acertar? Se eu acertar Vai ficar um pra cada um É Dois macacos Dois macacos E o jogo Acabou Que dois macacos? Isso é um urso? Ah é? Ah gente, eu errei Gente aqui É um urso E um macaco Então, sabe o que? Quando a gente abriu o pacote Tinha um biscoito quebrado Eu falei Ah, vamos comer esses quebradinhos Então eram os pares deles É Aí pra não ficar injusto pra ninguém Eu dou um pra ele E eu com o outro Mas olha só Eu ganhei É, eu ganhei Olha o quanto de biscoito eu tenho Vocês já brincaram de novo da memória? Com biscoito passa-pento? Eu sempre ganho Aqui ó Ó Vê se dá pra ver Abaixa um pouquinho assim a tela Não no biscoito Só abaixar um pouquinho Normal Eu sempre ganho Mentira Verdade Abaixa ali um pouquinho Que limpeira Se não dá pra Deixa eu botar pra cá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 E o par eu já comi Tô comendo Ainda tem 3 aqui pra comer Faz parte do par Aqui Mas eu ainda vou comer Mas eu acertei 9 A Isabela acertou 1, 2, 3, 4, 5 Quem ganhou? Eu Então me filma aí Ah, você? Não, eu Me filma aí Que eu vou fazer A Belsinha É a Vitória Eu vou comer Mais biscoito Passa-pento Mas como eu sou Uma mãe boazinha Eu vou dividir com ela Chega de me filmar Ó, como eu sou Uma mãe boazinha Você sabe que eu ganhei Né? A Vitória foi minha Vamos lá Isso aí A Vitória foi minha Eu já sei do que eles estavam Torçando Tim e Isabela Tá Mas só que quem ganhou foi Hashtag mamãe Hashtag tia Lini Tia Lini? Nossa Eu devo até te chamar de tia Mas tudo bem Mas enfim Todo mundo chama de tia Lini É gente Não tem jeito As meninadas todas me chamam de tia Que eu já tenho cara de tia Né? Um dia eu já fui colega Né? Hoje eu sou tia Aí quando eu sou boa assim Ô colega Essa colega é ruim É se chamar de colega né Ô colega É minha Eu vou dividir com ela Você tem quantos? Cinco? Você quer quantos? Pode pegar Eu tenho muitos Acho que eu nem vou comer isso tudo Nem eu vou comer isso tudo É? Acho que a gente vai botar até no potinho É gente Eu acho que o biscoito vai acabar no potinho A gente só tirou o peixe todo do pacote Pra gente fazer um jogo na memória É Então foi isso A gente jogou o jogo da memória Eu joguei pela primeira vez Né? Do biscoito Então se vocês gostaram do vídeo Deixe um like Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações E compartilhe o vídeo Com todas as titias Então beijo Beijo gente Que a gente vai continuar aqui Comendo Biscoito Passa tempo Tá? Tchau